e salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo subindo no canal para vocês aí nesse vídeo de hoje vamos estar falando sobre esse equipamento aqui ó o acog tá é antes de qualquer coisa vou pedir a vocês se possível for tá vou deixar meu pics aí na descrição do vídeo certo se você puder fazer uma doação qualquer quantia que seja desde 50 centavos a um real a dois a três a 10 20 30 40 qualquer que seja a quantia como eu falei para estar contribuindo com o canal para a gente poder tá comprando mais acessórios e trazendo aqui para vocês estarem a gente tá trazendo para vocês para estar ajudando vocês muito até mesmo ajudar né a vocês não estarem comprando produtos que não vão gostar então aqui você pode assistir o vídeo primeiro e ver se realmente vocês gostam se o vídeo se o equipamento em si agrada a vocês para não tá precisando comprar passar pelo processo de compra e devolução tá certo então conto com vocês com isso também qualquer valor como eu falei com vocês é outra coisa também vou pedir a vocês um like no vídeo tá favorita compartilha divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal aí na de ou desculpe ativa o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos tá e comenta aí o que você achou desse produto aqui se você tem se você não tem se tem um amigo que tem envia esse vídeo aí para seu amigo que gosta de ai soft gosta equipamentos ai soft que tá pensando em comprar esse produto aqui tá certo como eu falei esse produto aqui é uma COG né Advanced Optical Combat enfim é a sigla mais ou menos isso aí que eu tô explicando para vocês tá ele é um como é que eu posso falar assim ele tem várias funções nele tá tanto aproximação quanto mira né e não apenas só a mira aproximada tá eu vou estar mostrando isso a vocês essa é a caixa dele que ele vem tá ele mostra aqui que tem ele vende com vários tipos de retículos também você pode estar comprando são os modelos diferentes tá o nosso é esse aqui de cima deixa eu checar mais próximo aqui tá o nosso é o de cima primeiro com essa mira do primeiro aí tá pronto esse consigo focar direitinho para vocês é esse aí tá ele é 4x tá ou seja aproxima quatro vezes certo eu já postei alguns vídeos aí de alguns acogues ou também de red dot né de enfim mira holográfica é magnify magnife enfim tá vou estar trazendo aqui para vocês na caixa dele vem o produto que esse aqui vou estar tirando agora para vocês tá vem bem embalado certo além dele aqui vai vir um lencinho para você tá limpando a tela dele para não tá arranhando certo vem esse jogo de chaves que você pode tá utilizando para poder regular ele de alguma forma e aqui vem também a questão da bateria tá nem todos vem a bateria que a bateria para vocês terem noção cr2032 essa bateria convencional aqui que vocês acham né aqui cr2032 tá bateria simples pode achar em qualquer loja dia eu acredito de relógio algo assim tá então vem essa bateria aqui que a gente vai tá coplando ele daqui a pouco para mostrar vocês tá e vem além disso ele vem um espécie de manual né mas não é bem manual mas enfim é o que mostra a questão das especificações dele e tudo mais tá a questão da coloração que ele tem várias cores né que você pode tá utilizando no retículo dele tá deixa eu colocar essas coisas aqui a bateria a gente vai colocar que vai ser útil para gente tá colocar aqui do lado certa bateria aqui então ele vem nesse saco tá plástico convencional além disso ele vem também nesse forro aqui nesse papel né para não estar amassando arranhando qualquer coisa do tipo tá vou deixar do lado de cá que também bom basicamente o produto é esse aqui tá galera ele é todo em metal ele tem um peso específico certo é ele é bem pesadinho tá não é leve não certo vale ressaltar isso para vocês tá é bem pesadinho não fica leve você que tem sua egg aí que aí metal metal vai pesar muito mais tá ele ele vem com essas bases aqui que é para você tá colocando é lanterna laser é qualquer coisa que você queira coplar nessa região que o reddote também você pode colocar um micro reddote aqui né se você quiser ter uma mira além dele aqui você ainda tem uma mira é com relação a lateral aqui né ele vem com essa fibra ótica aqui em cima isso aqui é uma fibra ótica tá galera que é para você fazer ó avisada aqui aqui nessa alça e mira aqui que ele tem tá não é ligada nada não coloquei a bateria ainda tá galera vale ressaltar isso essa fibra ótica ela através da luz quanto mais luz tiver mais ela brilha quanto menos o estiver menos ela brilha fica parecendo com um pontinho ligado né mas não é tá essa aqui é a questão da alça e mira que é regulável também aqui tá você pode tá regulando aqui nela na chavinha aqui ó pronto você regula aqui e você vai descendo ela tá para você fazer a regulagem como você quiser aqui certo é a partir da visão pronto é essa aqui que você vai ter tá então isso aqui vai ficar para frente da sua e você vai olhar por aqui deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para vocês verem que ele já tem uma mira específica ó para aí e pronto ó é porque aproxima demais tá galera então para ficar vai ficar um pouco difícil vocês verem eu não posso aproximar muito tem a distância específica você tem que que ter tá pronto ali ó esse essa cruz aí que vocês estão vendo certo preta aí é dele mesmo tá já é fixo dele não tem ainda nenhum tipo de nada ligado aí tá deixa eu colocar alguma peça que vocês verem ó vou tentar colocar isso aqui para ver se a gente consegue acoplar deixa eu ver aqui tá muito próximo pronto ó aqui a gente tá vendo legal ali ó a olho nu é mais fácil tá galera pronto ali ó ele tá um pouco embaçado por causa da câmera mas ele não fica assim não tá então esse ponto fixo aí preto é dele mesmo tá certo é vou mostrar vocês aqui agora a questão como é que ele cabe no trilho tá no seu trilho de sua egg que é 20 milímetros certo ou 22 milímetros como queira chamar ele é uma regulagem simples de mão mesmo você pode regular você abre aqui ó dispara a fusa aqui tá vendo ele vai folgar isso aqui ó deixa eu colocar aqui pronto ele folga isso você consegue acoplar e com a mão mesmo sem precisar de chave você consegue apertar aqui fica legal fica bem apertado tá regulagem de altura para você quando colocar na sua egg você fazer a regulagem a com relação ao seu disparo né a questão das suas bebês tá é tem duas regulagens essa aqui que é a questão da lateralidade você vai tirar essa capinha tá ele não regula por isso você tira a capinha com a chave você vai estar girando para frente ou para trás sentido horário anti horário e você vai estar regulando ela em relação à direita para a esquerda certo você vai fazer isso aí aí você coloca a tampinha aqui para não perder tá abre esse aqui de cima ó esse menorzinho tá você faz a abertura dele aqui ó e você vai estar regulando com a chavinha também de fenda ou uma moedinha alguma coisa você vai estar regulando a questão da altura e da altura dele né da questão para cima e para baixo para estar regulando de acordo com o seu disparo tá certo deixa eu colocar aqui de volta enroscar aqui novamente então como eu falei para vocês né você tem aqui a questão da direita esquerda e da altura tá esse aqui de cima é a questão da bateria ele é com relação à bateria e também é com relação à questão da coloração do seu retículo e é a intensidade dele tá então ele vai estar aí não sei se você vai estar enxergando direitinho aí mas tem um r que está em vermelho que é o red né vermelho você vai passar ele e vai aparecer aqui o g que é o verde que seria o green né do verde tá e você vai passar mais e vai ter o em azul que tem o b que é o blue né é inglês e você vai ter o número 1 número 2 número 3 que é a intensidade da luminosidade do seu do retículo digamos assim tá mais uma vez eu vou tentar colocar ele para vocês verem ó ali pronto ó pronto eu vou estar colocando a moedinha aqui a moedinha não vou estar colocando aqui agora a bateria dele tá então a bateria fica um pouco mais acima não sei se vocês estão vendo aí uma parte aqui tá vendo mais recartilhada você vão tirar aqui da parte de cima fazer a força apenas em cima não é no produto todo tá na questão toda aqui vai tirar aqui em cima ó ele vai sair certo você vai acoplar sua bateria voltada deixa eu lembrar aqui até que eu esqueci é isso mesmo voltado o nome da bateria aqui ó modelo para cima tá e aí você vai vir com isso aqui é bem isso aqui causa uma pressão muito grande tá galera esse é esses ferrinhos aqui então você vai ter que apertar realmente com força tá colocar com força aqui para conseguir acoplar certo ele dá um pouco dificuldade às vezes até você encontrar o a rosca direitinho tá aconselho a colocar um dedo no meio fazer uma força e com os dedos laterais aqui ó você vai tentando achar o encaixe certo pronto já consegui não não consegui não é assim ao vivo que a gente vai mostrando ó vai girando aqui ó agora já conseguiu pegou você vai tirando ele para apertar até ele obrigar a esse marcador aqui girar junto também não é pegar no marcador você vai pegar apenas na parte de de cima tá vai girar 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 apertou aqui agora tá bem apertado tá não consigo mais apertar aqui certo pronto aqui agora você vai tá ligando o seu produto ele tem uma pontinha aqui ó não sei se vocês vão conseguir observar aqui ó bem clarinha tá nessa parte aqui ó deixa eu mostrar com a mão de cá pronto aqui ó que é o que vai destinar que coloração você vai colocar tá então aqui agora tá no vermelho só que tá desligado porque tá no r vou mostrar vocês aqui ó tentar colocar o retículo aqui para vocês verem aqui pronto vou pegar aqui em cima para fazer a mudança vou tentar colocar mais uma vez para vocês aqui aqui vou girar ele no vermelho agora ó e olha o pontinho que ficou vermelho eu vou colocar aqui a caixinha para tá facilitando aqui para vocês verem deixa eu ver se consigo colocar aqui e deixa eu tentar colocar e é porque é difícil mesmo galera calma aí pronto tá no vermelho vocês estão enxergando o vermelho aí né vale ressaltar pronto tá no vermelho aí eu vou girar mais uma vez agora para intensidade dele ó girei uma vez girei duas vezes ele aqui desliga e já passa para o verde ó agora entrou o verde é só é só o meio mesmo da da mira né da como é que eu posso chamar assim do retículo né tá verde vou mexer na intensidade dele agora tá primeira intensidade segunda intensidade tá bem forte ó pronto vamos agora para o desligou e vamos para o azul pronto ó e tenta colocar melhor aqui para vocês aqui o azul pronto o azul tá aí agora a gente vai mexer na questão da intensidade do azul tá tá mais forte e desligou e agora se eu apertar mais uma vez já para o vermelho novamente então basicamente galera desliguei aqui agora tá basicamente é esse é o acog desse modelo aqui que é chamado de compact scope né esse aqui tá o nome dele é esse que tá aqui mande in chine né made in chine é esse aqui tá então basicamente é isso que eu mostrei a vocês tá certo a questão das regulagens ele tem essa alcimira aqui né que é de fibra ótica tá é interessante esse produto aqui tá galera tem a você tem a possibilidade de colocar como eu falei aqui né nesses trilhos aqui alguma coisa que você queira colocar lanterna enfim e ele resumidamente é isso se vocês curtiram esse vídeo tá galera deixa o like aí favorita compartilha divulga nas divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal aí tá certo mais uma vez peça você uma colaboração para o canal colaboração para o canal deixando o seu pix tá um pix é fazendo um pix na verdade na verdade né desculpe eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí o meu pix para vocês estarem fazendo essa pequena doação seja qual for o valor tá de 50 centavos 1 real 2 reais 10 20 30 como quiserem como acharem melhor e puderem tá certo é para estar colaborando com o canal para estar trazendo mais equipamentos para vocês tá certo deixa o like favorita compartilha divulga nas redes sociais e vamos ajudar o canal aí tá certo comente o que você achou desse produto tá uma cog né desse modelo aqui vou estar trazendo outro para vocês vai estar no canal se vai procurar aí tá certo e fique com deus obrigado pela força manda para seu amigo que tá pensando em comprar uma cog né uma mira esse aqui é o que eu acho mais completo de todos tá tanto esse como outro que eu vou trazer para vocês tá é meu acredito seja melhor do que o reddots né você tem uma maior só que quem usa mais tipo de produto é quem joga mais de dmr né digamos assim mas ele pode ser utilizado também a alcimira daqui que seria da egg mesmo que você tem e você tem as duas funções ao mesmo tempo aqui tá certo obrigado pela força mais uma vez estamos junto até o próximo vídeo comente que você achou e se você quiser saber algo específico sobre ele só é comentar e também deixa no comentário que eu faço um vídeo especial para vocês tá certo ou lá no pix que você fizer pode deixar o comentário também o que você quer deseja mensagem lá que eu vou estar fazendo um vídeo especial valeu tamo junto obrigado pela força até a próxima e tchau e aí e aí